Pasmem vocês, uma criança, uma criança, nada mais, nada menos que 944 reais apenas um dia em um parque. Um adulto, em média, 1144 por dia em um parque, né? Então eu estou falando que em dinheiro eu gastaria, em média, eu e a esposa, 2.000 reais, 2.400. Vamos lá então conhecer como fazer para poder emitir resort na Disney e também passagens com milhas, bilhetes e tudo mais, tá? Vamos lá então, começando a fazer o conhecimento das passagens. Primeira coisa, nós temos que emitir passagens para Orlando, que é o MSO. Está tendo uma promoção pela Latam, você pode escolher a Latam, a Delta, a Copa, a Smiles, a que você tiver de melhor aí. Vamos tentar pelos dois caminhos que nós temos pela Azul, já que nós vamos falar de Azul. Meu medo é o Edinho falar para minha mãe, ai mãe, o Leandro está falando da Disney, que é meu sonho. Não, Edinho, seu sonho era conhecer Nova York. Você já conheceu, filho. Você não vai vencer agora a Disney, não, tá? Você já conheceu Nova York, foi e não me levou, tá? Então, pessoal, Campinas, MCO, que é Orlando, tá? Flórida. E vamos pegar para o mês de setembro mesmo, já que está por aqui. Vamos colocar o mês de setembro para a gente poder puxar aqui a passagem. Não está barato, tá? Então, a gente pode, se quiser voltar, a gente pode voltar, o preço não está legal. Agora, aqui está legal. 64 mil milhas no dia 3 do 9, comparado ao que eles estão cobrando, 100 mil milhas e a Latam 58, 64 pela Azul, que os aviões são mais modernos. Então, 64 comparado a Latam, não está ruim você viajando de Azul nessa data por esse preço, tá? Está saindo a 14,75, que foi a promoção, a última, 14,75 vezes 64, está saindo 944 reais para aí, tá? Então, está um preço legal. Então, nós temos aqui o trecho de Azul, tá? De Campinas para Azul. E nós vamos fazer pela Interline também, para que vocês saibam se tem alguma coisa para Interline, tá? Interline, você coloca interline.tudoazul.com.br, tá? Interline.tudoazul.com.br. Então, Interline de Guarulhos para M.S.O. M.S.O. Orlando. Qual foi a data que eu puxei aqui? Dia 3 do 9. Então, vamos lá. 3 do 9. 3 do 9. Na Disney. A 11. Tá bom. Vamos pegar 3 a... 3 a... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é o dia 12, vai. 12 do 9, 2023. Tá? Economy. Vamos lá. Ah, eu puxei já. Ah, M.S.O. Às vezes a Azul dá esse tilt aqui. Vamos ver se tem algum voo nesse dia pela Interline, tá? Então, gravem aí as plataformas que a Azul usa, tá? Tudo Azul aplicativo que você tem. Interline.tudoazul.com.br. Interline.tudoazul.com.br, tá? Deixa pra vocês aqui, ó. Ó, Interline.tudoazul.com.br. Beleza? Ó, pra vocês aí. Só que veio. Veio não. Na Interline não apareceu nada. Então, vamos focar no Azul Viagens, tá? Vocês vão digitar aí, ó. Tudoazul.azulviagens.com.br. Tudoazul.azulviagens.com.br. Bem, feito isso, pelo computador é melhor que tem mais informações. Você vai clicar em escolher por milhas. Aqui embaixo tem reais ou milhas, tá? Ó, você vai escolher reais ou milhas. Primeiro nós encontramos uma passagem barata, 64 milhas para Orlando, tá? Se eu quiser achar Fort Lauderdale, talvez Fort Lauderdale esteja mais barato a viagem. 52 mil milhas, 54 mil milhas. Eu não faria isso. Eu iria direto, sem escala, para Orlando. A não ser que você tenha tempo e você gostaria de fazer uma ponte para conhecer outros aeroportos, outras salas VIPs, que é um passeio para quem está viajando, né? Então, se você quiser fazer um passeio para conhecer outros aeroportos deslocando de São Paulo ou de Belo Horizonte ou de Recife para aeroportos que faz a escala para chegar em Orlando, também você pode. A sugestão é que, pelo menos, não dê uma distância de 3, 4 horas para você ficar na sala VIP tranquilo, mas não ficar o dia inteiro em sala VIP. Então, teríamos a opção aqui, tá? Você vai escolher com pontos ou dinheiro a situação que você tem aí em condições com milhas, tá? E aí, você vai escolher aqui, pessoal, nessa opção aqui, aeroporto, você vai primeiro escolher o local que você... É pacote de viagem, é hotel... O que que você quer? Eu quero hotel, tá? E aí, o hotel, ele pede onde que você quer esse hotel. E aí, dentro do hotel, você observa aqui nesse cantinho aqui, ó, tem essa flechinha. Tá vendo essa flechinha? No seu notebook, tá serviços. Aqui é uma flechinha. Você vai clicar nessa flechinha e vai colocar serviços. Se eu quisesse translado, ou seja, me deslocar do hotel para o parque, para o aeroporto, de carro e tal, eu vou em translado. Se eu quero serviços, então eu busco por serviços. Quando eu busco por serviços, ele abre o leque do que tem em serviços. Então, lá em serviços, eu vou encontrar chip de viagem. Se eu quiser emitir com milhas um chip de viagem internacional, eu posso. Se eu quiser ir para um lugar que é frio, então eu adiciono aqui e coloco o que eu quero. Se eu quero ir para serviços de gastronomia, restaurantes e tal, eu clico em gastronomia. Se eu quero ir para natureza, aventura, jipe, moto e tal, clico aqui. Eu quero fazer passeios, eu clico embaixo. Eu quero praias, eu clico aqui. Eu quero diversão, eu quero Disney. Então, eu coloco aqui Disney, Disney World. Olha lá, Disney Paris, Disney Florida. E eu vou colocar a data que eu quero ir para Disney World. Vamos colocar setembro. Então, se eu vou viajar dia 3 de setembro, nessa busca que nós fizemos, então eu quero começar a fazer o parque a partir do dia 4, tá? Porém, eu vou chegar na Disney no dia 3. Então, eu tenho que fazer bem feitinho para não errar, tá? Então, dia 4 o parque. Até que dia? Ah, eu quero só do dia 4 ao dia 8 o parque, tá? Só eu e minha esposa que vai. Então, vai o Lúcio e a esposa e vai o Marcelo com o Gabriel. E vai ser em pontos, né? Vamos deixar aqui a Azul pesquisar para a gente. Pois bem, o que aconteceu aqui agora? A Azul, ela me trouxe, me trouxe algumas sugestões. Ela me trouxe parque da Disney com milhas para um dia, para dois dias, para três dias, para quatro dias. Só para você já ficar ciente, pasmem vocês. Uma criança, uma criança, nada mais, nada menos que 944 reais apenas um dia. Em um parque. Um adulto, em média, 1144 por dia em um parque. Então, eu estou falando que em dinheiro eu gastaria, em média, eu e a esposa, dois mil reais, dois mil e quatrocentos. Se é você e uma criança, em média, dois mil reais. Só para você ter uma noção de como que está. E aí, nós vamos escolher os parques. Você tem que saber qual parque você vai. Você vai no Kingo, você vai no Epcot, você vai na All Disney World. Você quer ir para o outro parque Universal, né? Você pode escolher onde você quiser ir. Se você tiver tempo para ir nos parques, você pode escolher com pontos. Então, por exemplo, esse Animal Kindle está 73.594 pontos no All Disney. Esses pontos equivalem a 1475, a última promoção, vezes 73.594, 1.085. Ou seja, eu não pago em dinheiro, mas eu pago em pontos que equivalem a praticamente o mesmo valor do dinheiro. 1.085. Então, eu poderia comprar esse parque, esse por 73. Um dia de ingresso no parque temático Disney Hollywood Studios, 8.3. O Magic Kindle, 8.7. O parque temático Disney, 124. 3 dias, 2 dias, 1.5.7. Observa aqui, que um dia é um preço e 2 dias é outro preço. Só que é muito mais barato você comprar em quantidade. Observe que o primeiro está 73, o Animal Kingdom. Depois, você observa aqui, que o... Cadê ele aqui? Vamos pegar aqui, o temático Disney. Temático Disney. 124 um dia. Temático de dois dias, 157. Então, quanto mais tempo você pegar prazos de parque, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dias, mais barato fica pra você, tá? Então, se você vai ficar em um parque 5 dias, o custo é diferente desse que eu falei pra você. Então, ó, 3 dias, 215 mil pontos. 4 dias, 281 mil pontos. 5 dias, 295 mil pontos. 6 dias no parque, 304. E 7 dias no parque, 312. Se eu fizer 8 dias, 335. 9 dias, 348. 10 dias, 355 mil pontos. 355 mil pontos, vezes 355 mil pontos, equivale a 5.236 reais. Então, esse parque aqui, ó, equivale pra uma pessoa 5.236. 356 mil pontos. 357 mil pontos. 359 mil pontos. 359 mil pontos. 455 mil pontos. Tchau.